Oi gente! Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que eu tava querendo gravar, gente, há muito tempo. Eu queria gravar pra vocês antes de certas coisas acontecerem, meu bolso quebrar, tudo bem, né? Hoje eu vim mostrar tudo que tem dentro da minha bolsa, né? Que bolsa, gente, coisa de mulher, assim, é um negócio meio complicado, né? Porque muita coisa mesmo, né? Mas eu tinha uma bolsa preferida, né? Uma amarela. Muitos de vocês já devem ter visto, tem vlog. Tem vlog da Sérgio Júlio Bruna Tama, que eu tô com ela. Tem vlog da... o encontro da Bia, enfim, eu tava sempre com ela. Daí acabou que o fecho dela quebrou, né? Uma coisinha que fecha a bolsa, quebrou. Não o zíper, né? O bichinho que fecha literalmente a bolsa. Daí quebrou e não tinha como eu ajeitar e tal. E eu fiquei uns, sei lá, uns três, quatro meses sem bolsa. Daí eu fiquei esse tempo sem bolsa e eu fiz o meu book. E antes de fazer o book, eu comprei certas coisas que estavam precisando. Tipo, um óculos e tal, um relógio. E comprei uma bolsa. Gente, essa bolsa aqui é uma bolsa linda, que eu adorei. Se tu putei o olho, eu olhei primeiro pra ela, depois eu olhei pra todas as bolsas que estavam lá. E, tipo, voltei nela. Porque, gente, sério, eu adorei. Sinceramente, eu adorei. Eu adorei tanto a cor que combina com tudo. Sabe o que é tudo? Não é preto, também não é branco. É branco suja muito. Mas é uma cor que combina com tudo. É um marronzinho. Eu não sei se não fosse. E não é um marrom escuro, sabe? É um marrom bem claro. Tipo, eu não sei explicar. Ela é pequena, sabe? Eu gosto bastante de usar. Ó, eu uso ela assim e tem o... Coisa pra usar tiracol, tá? Eu uso ela dessa forma mesmo. Meia hora pra ajudar a câmera. Por ela ser pequena, gente, ela tem uma coisa assim maravilhosa. Cabe tudo. Gente, ó. Estão vendo aqui, né? Que ela é fininha assim, né? Mas eu vou dizer um negócio pra vocês. Bolsa grande é aquela que... É uma bolsa grande, tá? Gente, isso aqui cabe a minha cabeça dentro. Totalmente, peraí. É só uma ideia que as coisas caírem, né? Cabe, depois eu boto a minha cabeça dentro. Enfim, gente. E olha só isso. O tamanho que ela fica, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu comprei na C&A. Não sei de quanto foi. Acho que foi de 200. Ou foi de 180. Não lembro. Não lembro. Sinceramente não lembro. Se não graças a gente tá aí, né? Mas... Vou mostrar logo. Não vou parar de ser bobeira, né? Porque eu vim pra mostrar o que é que tem dentro. Não é fuma. Ó. A bolsa da frente, ela é assim, tá? Tem essas duas alcinhas aqui. Tem esse festezinho aqui, ó. Que é tipo uma cartazinha. Daí aqui dentro, nós temos minha carteira estudante. Angel. 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 E eu vou dar um spoiler da minha foto, peraí. Tá ótimo, né? Já deu pra ver o bastante. Minha cara ficou super branca na foto. Muito bem. Temos dinheiro, gente. Temos dois reais. E algumas moedas. Moedas de 10, 1,50 reais. Rica, né? Maravilhosa. Eu só ando com esse tipo de dinheiro dentro da minha bolsa. Porque eu não tenho dinheiro, né? Eu trabalho, né? Mas calma. O dinheiro vai só no final de mês. No final de mês. Não sei. E aqui atrás temos esse zíper aqui que não tem nada. Ó. Ela é grandona, assim. E nesse primeiro bolso aqui, ó. Nós temos o meu óculos. Vou testar meu óculos aqui. Pra vocês verem como é que eu fiz os óculos. Gente, olha esse óculos aqui. Eu comprei numa lojinha. Alô, beiju, gente. Alô, beiju. Maravilhosa. Ainda adoro as coisas de lá. Olha, dá pra ver. Atrás tem vários pregadores de roupa. Roupa. Tudo bem. Vou tirar esse óculos. Porque senão vai mostrar tudo que não é pra ver, né? Foi bem baratinho, gente. Juro. Foi bem barato. Daí óculos só, né, gente? Sempre tem que ter óculos na nossa bolsa. Tem outro bolsinho aqui, mas não tem nada dentro. Eu acho que não. Não tem. Tem outro bolso aqui dentro, gente. Ó, como é que você vai? Olha só. Jesus, como é que você vê? Não tem fim, ó. Não tem nada. Não tem nada também. Porque a bolsa é nova, tá? Só usei ela poucas vezes. Aqui temos a minha agenda de 2016. Essa é a minha agendinha aqui, ó. Das menininhas. E a agenda, pra tudo quanto que eu vou, eu levo. Porque eu uso muito. Gente, sinceramente, eu uso muito. Só nesse mês de janeiro. Calma. Ó, vou mostrar só o mês de janeiro e fevereiro, mas a gente não toma ainda. Acho que esse vídeo vai sair em fevereiro, mas... Né? Ó. Gente, todos os dias eu escrevi. Todos os dias eu tinha alguma coisa pra fazer. Não tá pegando. Mas enfim, ó. Tinha muita coisa. Muita coisa mesmo. Ó. Calma. Calma. Pera aí. Tu me contradizendo aí? Não, ok. Olha só. Sem dia que nem cabia. Juro. Ó. Sempre. Temos que ter, né? Temos um hidratante de mão da Mary Kay. Que tá bem aqui. Inclusive, que eu estou conseguindo ver. E que é muito bom, gente. Isso aqui é de pêssego. E eu ganhei no dia do meu aniversário. Dia 2 de janeiro. Tá? Pra quem não sabe, meu aniversário foi dia 2 de janeiro. E, gente, sério. Esse é um cheirinho muito bom. Caramba. Adoro. Vou até passar aqui. E eu ando com esse creminho aqui, gente, porque minha mão era muito ressacada. Tipo, muito mesmo. E eu ganhei de aniversário. E eu achei o cheiro maravilhoso. É da Mary Kay. Então, acho que deve ser um pouco em conta, né? Eu não sei o preço. Tá? Temos a minha carteira. Que, tipo, não tem nada a ver com a cor da minha bolsa, né? Aquela vermelha. Dá até um contrastezinho, né? Mas, tudo bem. Na minha carteira, nós temos aqui o primeiro bolso. Temos o quê? Nada. O outro bolso aqui, eu não tenho dinheiro. Temos um cartão da Pivida. Temos um antigo cartão da minha escola. Que eu não vou mostrar, porque a gente tá triste. Tem um cartão de visita de um negócio de turismo. Porque eu guardo isso e não sei. Acho que é a vontade muito grande de viajar, né? Aqui nós temos 10 reais. Não sou o Isa, né? Temos aqui o ingresso do encontrinho da Bia, que eu fui. E ainda tá aqui, porque eu gosto muito de relegar. Tem aqui um documento. E aqui nós temos o quê? Isso aqui, né? Ah, isso aqui, ó. Eu não sei por que que eu ando com isso. Mas isso aqui é um comprovante. É que é um boleto bancário que eu fui pra encontrar o da Bia. What the fuck, né? Mas ok. Aqui nós temos a caixinha. Que falta o fone, né? A caixinha do fone do meu celular. Por que não caixinha? Porque não tem uma caixinha, né? Temos um pó compacto. Que eu acho que quebrou. Gente, quebrou. É porque tava pouco também, né? Mas tudo bem. Quebrou o meu pó. Sino inédito. Quebrou o meu pó. Temos aqui um carregador. É porque eu acabei de chegar, tá, gente? Então tem essas coisas todas aqui dentro. Temos um carregador no celular. Lindo, gente. Quem quiser me entregar carregador, eu vou aceitar. Porque o meu quebra direto. Temos uma caneta. Por que não, né? Se tem agenda, tem caneta. Tem que ter caneta. Minha caneta roxinha aqui. Uma liga de cabelo. Por que não? Tem uma liga de cabelo, né? Qualquer mundo se dá louco. Você quer amarrar seu cabelo? Maravilhoso. E, consequentemente, junto aqui dentro. Tem a chave da minha casa. Tem o meu celular. Enfim, né? Então o lixo não vai nada demais, tá? Mas às vezes eu coloco uns bombons dentro. E fica cheio de papel. É porque tá limpa, tá? É porque ela realmente tá limpa. Mas a maioria das vezes que eu vou sair, eu levo isso. Porque são coisas básicas que, tipo, ah... Eu tenho um hidratante de mão dentro da minha bolsa. Então eu posso ficar cheirosa o que eu quiser. Pode saber, né? E agora eu queria mostrar pra vocês do YouTube. Queria apresentar minhas duas filhas. Né? Que eu só apresentei no Snapchat. Então são as pessoas que me seguem no Snapchat. Isso não é um mandato pra você me seguir no Snapchat, tá? Pra vocês verem. Snaps caninos. Tá? Que é a Angel e a Rika. Tá? Pera. Chama elas aqui. Tcharam! Gente, ó. Essa aqui é a Rika. Tá? Elas duas são irmãs. Que não tem nada a ver muito com a outra, véi. Sério. Essa aqui é a Angel. Angel. Eu ganhei a Angel primeiro, tá? Depois, acho que de uma semana ou foi duas, eu ganhei a Rika. E ela é da mesma mãe. Né, meus amores? Né? E assim... Gente, eu tava necessitada de algum bichinho de estimação. Daí eu tenho essas duas aqui que eu amo muito. Pera. Pera. Mas não sou, né? Pera. 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 Meu Deus, hein? Dê. Enfim. E elas duas, gente, me fazem companhia a beça. Me fazem companhia a beça todos os dias. Eu queria só apresentá-las pra vocês mesmas. E me aproveitar que eu tô gravando esse vídeo, né? Foi o primeiro vídeo que eu estou gravando. Porque o Pedro e o Levi tem cinco vídeos pra editar e não estou nenhum. Nenhum. Só que nenhum, gente. Sem nem quando é que esse vídeo aqui vai sair. Mas, tudo bem, se for o Levi que vai estar, a edição vai estar foda, com certeza. Se for eu, vai estar saindo nessa semana ainda. Vai pro dia um, dia dois, dia três, dia quatro, dia cinco. No máximo dia cinco esse vídeo tá saindo. Se sair depois do dia cinco foi porque o Levi que tá edição, mas tudo bem. Beijo, fiquem com Deus e tchau. Valeu.